O aluno Pedro Henrique dos Santos Para o concurso Sobá participaram da disputa alunos de todas as escolas da rede municipal de ensino O ganhador é o aluno Pedro Henrique dos Santos de 7 anos O terceiro ano fundamental da escola municipal Nazira Nashi O qual recebe do prefeito Recebe das mãos o nosso prefeito Marquinhos Strad e Notibut Ao vir aqui vai trazer o prêmio do aluno Pedro Henrique dos Santos de 7 anos Eu quero agradecer Para o喝궁ão Eu quero agradecer Garra! Claro! O que está!!! Para a manada? Garra! Então Good afternoon! Prince Marcelываемald Southeast Ronda Realtor предложige Eu nasci numa terra tão bela da arara azul Da onça pintada do cano e do jacaré Onde a maturna já floresce de norte a sul Nesta terra que eu amo que é no Mato Grosso do Sul Na cidade morena encontramos a fé acertada E o solapão que muda cultura e material Que a anima que sustenta a farinha sou a tradição Este é o motivo de hoje da minha canção Roda de pé, pode chamar quem quer Morena bonita que dança a baralha e chama a mer Roda de pé, pode chamar quem quer Morena bonita que dança a baralha e chama a mer É esta terra que eu amo que é Mato Grosso do Sul Na cidade morena encontramos a fé acertada E o solapão patrimônio, cultura e material Que a anima e sustenta famílias com a tradição Este é o motivo de hoje da minha canção Roda de pé, pode chamar quem quer Morena bonita que dança a baralha e chama a mer Roda de pé, pode chamar quem quer Morena bonita que dança a baralha e chama a mer Roda de pé, pode chamar quem quer Agradecemos a apresentação da MIT Silvestre Dando continuidade Gostaríamos de agradecer em especial aos parceiros e apoiadores Desta grande festa e também a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar Neste momento teremos a sanção no projeto de lei e a assinatura da lei Que institui o sobar como prato típico do município de Campo Grande Para assinatura, o prefeito de Campo Grande, Martim Estrade Sanciona o projeto de lei que institui o sobar como prato típico do município de Campo Grande Mato Grosso do Sul Convidamos aqui para assinatura os prefeitos, os vereadores de Campo Grande O consul geral do Japão Para acompanhar a assinatura Institui o sobar como prato típico do município de Campo Grande O sobar visto que foi eleito democraticamente por meio de voto popular Aqui do site da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande Nossa alegria é a vossa presença aqui Está lindo, se todos vocês pudessem ver o que eu estou vendo Nós teríamos razão para nos emocionar Obrigada aos homens que estão aqui em cima Aos vereadores A toda a Câmara de Vereadores Que tem apoiado a Feira Central Em nome do nosso diretor de turismo Que está aqui, dos vereadores Ficou tão amigo que eu esqueci o nome dele O João César Mato Grosso São todos bem-vindos aqui Se eventualmente algum vereador estiver aí E não estiver com a gente aqui Faça o favor de nos dar a honra da sua presença Também queremos ver se eventualmente Nós temos aqui um empresário Da rede Forte Atacadista Está aqui conosco, por gentileza Se dirige aqui Quero agradecer a família Sakura Em nome do consul geral Pelo carinho que veio Especialmente nessa noite Para nos visitar Abrir o espaço na sua agenda E agora eu quero dizer ao nosso prefeito E ao nosso governador Esse é o povo de Campo Grande Essa é a nossa família Esse é o povo que paga E que gira os nossos negócios aqui Nós temos uma missão Dar mais conforto Dar mais qualidade Dar mais segurança E melhorar o espaço Para servimos melhor E contamos com o apoio De todos os senhores para tal Tenham conosco Um bom, um lindo Nilde Um bom, um lindo Final de semana dos pais São muitas e muitas atrações E que todos fiquem muito bem Com a graça de Deus Boas festas Boas festas Passamos a palavra Rilde Brum Boa noite Boa noite governador Boa noite nosso prefeito Marquinhos Strad Eu quero pedir licença A todas as autoridades Que aqui estão Em nome deles Cumprimentar a todos Os prefeitos do interior Que estão aqui Os secretários Os nossos colegas secretários Municipais Sem dúvida nenhuma É a noite Bastante especial para nós Porque hoje Prefeito Marquinhos Nós não estamos Abrindo apenas O festival de Sobar Mas nós estamos Comemorando Desde o dia 5 Não Sobar apenas Como patrimônio imaterial Mas também Como prato típico Da nossa cidade Para nós foi uma alegria Muito grande Quando nós fizemos O concurso E a população Escolheu Foi voto popular Que disse O Sobar É o prato típico Da nossa cidade Então nós estamos Desde o dia 5 E vai se estender Até o dia 12 Com várias atividades Em prol Ao desenvolvimento Do Sobar Eu não sei Se vocês tiveram A oportunidade Mas se não tiveram Passem pelo aeroporto Nós estamos Com o aeroporto Todo adesivado Com toda a programação Do Sobar Divulgando essa festa Mostrando para as pessoas Que aqui chegam Que nós temos Uma grande festa Que temos um grande espaço E que nós temos Prefeito Também Mais de 60 Empresas Que trabalham Com o Sobar Na nossa cidade Então Isso para nós É um orgulho Muito grande Todo esse trabalho Todo esse levantamento Nós contamos Com a parceria Do SEBRAE E do SENAC Com conhecimento técnico E da UNIDERP Que nos ajudou Em todo o levantamento Todo o diagnóstico Dessas empresas Então sem dúvida nenhuma Hoje é uma noite Muito especial Eu quero agradecer Imensamente A equipe da SECTUR Secretária de Junta Laura Miranda Que está lá Laura Miranda Que é uma grande parceira A gente tem trabalhado Muito em prol Do turismo E da cultura Da nossa cidade Boa noite Obrigada E representando Os prefeitos Do município Do estado de Mato Grosso do Sul Convidamos Para seu pronunciamento A prefeita Marcela Do município de Corguinho Boa noite a todos Boa noite a todos Em nome do governador Reinaldo Zambuja E da primeira Dama Fátima Quero agradecer Todas as autoridades Aqui presentes Agradecer o espaço Que está sendo aberto Para os municípios Ao prefeitos Ao prefeito Marquinhos Agradecer A secretaria A secretária Municipal de Turismo De Campo Grande E o secretário Estadual de Turismo Do governo do estado Pelo apoio Pelo olhar Parabenizar O Reinaldo Zambuja Pelo projeto Caminho dos IPs Que vem sendo construído Com os municípios E que tem nos oferecido Suporte técnico Que sem essa ajuda Do governo do estado Não seria possível Para que nossos municípios Pequenos Nós somos 10 municípios Que compomos A rota dos IPs Não seria possível Que a gente tivesse Estrutura financeira Para estar realizando Tudo isso Ao prefeito Marquinhos Pelo carinho E o olhar Conosco Que somos municípios Pequenos E principalmente A associação Da Feira Central Por estar abrindo Essas portas Para nós E fique tranquila Que nossos artistas Não sairão mais daqui Tá É uma grande vitória Para nós Quero agradecer O meu secretário José Corrê De desenvolvimento E turismo Do município de Corguinho Pelo empenho e trabalho Ele assumiu esse ano A secretaria E vem desenvolvendo Um grande papel Ali junto Com os municípios Aos meus amigos Prefeitos Que compõem A rota dos IPs Por estar abraçando Essa causa É com grande carinho Que nós Os municípios Vamos expor Os nossos artistas locais E que assim como um dia Saiu aqui Luan Santana Que possa sair Vários outros artistas Iniciando a sua carreira profissional Aqui na Feira Central Muito obrigada Pelo carinho A atenção de vocês Ao governador Reinaldo Zambuja A primeira Bela Fátima Ao prefeito Marquinhos Aos meus companheiros Prefeitos também Da rota dos IP Aos secretários Muito obrigada E principalmente a vocês Obrigada pela presença E venham curtir Todo esse eleito de artistas Que vamos fazer apresentando aqui E sábado é o dia do Corguinho Tá gente Pode vir que vocês Não vão se arrepender Tá Muito obrigada E representando a Câmara Municipal Convidamos para seu pronunciamento O vereador João César Mato Grosso Boa noite a todos Gostaria de cumprimentar primeiramente A nossa anfitriã Minha amiga guerreira Dona Alvira Em seu nome Dona Alvira Indalú Cumprimentar a todos Os feirantes Cumprimentar nosso governador Reinaldo Zambuja Nossa primeira dama Dona Fátima Zambuja Cumprimentar Nosso prefeito Marquinhos Tradi Cumprimentar Nosso fonte geral Iassushi E em seu nome Cumprimentar Os prefeitos Dos municípios Que estão aqui Que se fazem presentes Cumprimentar Meu amigo secretário De turismo do estado Bruno Em seu nome Todo o staff Do estado Do Mato Grosso do Sul Que se faz presente A minha querida Amiga secretária De turismo Também Do município De Campo Grande Nilde E meu secretário Do município Lacerda Em seus nomes Cumprimentar O staff Do município De Campo Grande Nossa secretária De educação Meus colegas Vereadores Francisco Chico Veterinário PAP Veterinário O delegado Eliton Cida Amaral Enfim E no nome Do grupo Tamo Junto Que eu vejo Vários colegas Aqui Vou cumprimentar A todos vocês Que se fazem presentes Nessa noite Aqui da 13ª edição Do festival Trago aqui Dona Elvira Um abraço Do nosso presidente João Rocha Que infelizmente Que infelizmente Não pode estar presente Mas pediu Que viesse aqui Entregar esse abraço A senhora E a todos os feirantes Dizer que enquanto Presidente da comissão De indústria Comércio Agropecuária E turismo Na câmara municipal Tenho empenhado Acompanhado E lutado Junto com a dona Elvira Para tentar Ver a realidade Dessa revitalização Da feira municipal De Campo Grande Para melhor atender A população De Campo Grande E proporcionando Também Um melhor Turismo Para o nosso município E hoje Não é simplesmente O lançamento Da 13ª Como disse A nossa secretária É a primeira edição Onde o sobar É o nosso prato Típico do município Da nossa querida Cidade Morena No mais Agradecer Que venham As próximas edições Ó São sinal Que venham As próximas edições Para fomentar O turismo De cultura Do nosso município E também O nosso turismo Das nossas culturas Aqui De Campo Grande Uma boa noite A todos E um bom festival A toda a nossa População Campo Grandense Obrigado Bom, e neste momento Teremos uma homenagem Da Câmara dos Vereadores Ao convidado de honra Desta festa Uma placa De visitante ilustre Ao consul Geral do Japão Yasushi Nobushi E a Sushi Nobushi Para a foto oficial Convidamos o governador Do estado Reinaldo Zambulha E o prefeito De Campo Grande De Marquinhos Tradi Registramos e agradecemos A presença do prefeito De Selvira Doutor Fernando Foi para suas palavras Convidamos O homenageado Desta noite O consul-geral do Japão Yasushi Nobushi Boa noite a todos Boa noite Primeiramente Gostaria de expressar Meu sincero agradecimento Convidar-me Nesta Ceremonia de Apertura No festival de Soba Estou muito feliz Estar aqui Segunda vez para me A visitar Campo Grande Observando Muita gente Tem interesse Em Soba A esta maneira A cultura japonesa Criança japonesa Está divulgando-se Aqui em Mato Grosso do Sul Então Estou muito feliz Conhecendo Esta popularidade Tão grande Aqui em Campo Grande Este ano 110 aniversário Da imigração japonesa O dia 18 de junho Em 1908 Os japoneses Os japoneses Trabalharam muito Contribuíram muito Em muitos campos No campo da agricultura Muitos brasileiros Me dizem Que somos japoneses Os que trazeram Verdura japonesa Fruta japonesa Enriquecendo realmente A culinária brasileira E também em campo Em campo de medicina Em campo de educação Em campo de esportes Como judo Béisbol O campo de tecnologia Campo jurídico E campo de artes Etc Então Como consulgerado Japão Em São Paulo Estou muito orgulhoso Desta contribuição japonesa E ao mesmo tempo Quero expressar Meu agradecimento A sociedade brasileira Para receber bem A migração japonesa Em os últimos 110 anos E outra coisa Que tenho que agradecer É futebol Porque na última Copa Mundial Japão jogou muito bem Por quê? Porque Em os anos 90 Em os anos 2000 Muitos jogadores brasileiros Vineram ao Japão Muitos técnicos brasileiros Vineram ao Japão Para ensinar Futebol brasileiro Graças a eles Japão Melhorou Nível de futebol Então Estou certo Obrigado Então Estou certo Que na próxima Copa Mundial O final será Entre Japão e Brasil O resultado Deveria ser Empate Para finalizar Muito obrigado Por tudo E desejo Felicidade E prosperidade Para todos Os presentes Muito obrigado Mais uma vez Em nome do Estado De Mato Grosso do Sul E da Prefeitura De Campo Grande Agradecemos a presença O nosso E o nosso E neste momento, convidamos para seu pronunciamento o excelentíssimo senhor prefeito de Campo Grande, Marquinhos Tradi. Boa noite, gente. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a tua casa, a tua família. É mais um evento para a nossa cidade, que foi preparado com muito carinho, com muito amor, por várias mãos. Entre elas, eu chamo aqui o prefeito de Jaraguari, o Edson. Edson, faz favor, vem aqui o Arley Barbosa, o prefeito de Nova Alvorada do Sul, juntamente com a sua esposa, a Daniele. Faz favor aqui, Arley. A Marcela, prefeita de Corguinho. O Fernando, prefeito de Selvíria. E o governador Reinaldo. Velando o prefeito de Camapuã. Aqui existem vários homens públicos dos mais diversos partidos e das mais diferentes ideologias. Todavia, o único objetivo é fazer com que o nosso Estado, Mato Grosso do Sul, com que Campo Grande, e que cada um dos 79 municípios que compõem o nosso Estado, se torne próspero e, acima de tudo, bem falado no Brasil e no mundo. Com respeito, com carinho e com dedicação. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo gesto de virem a Campo Grande, cidade acolhedora, de gente extremamente educada. E leve aos pais de vocês, e a todos os pais que aqui estão. Um feliz dia dos pais, porque Campo Grande é assim, é a cidade que acolhe a todos que aqui chegam. Boa noite. Para seu pronunciamento, anunciamos o excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Boa noite aos amigos e as amigas, saudar aqui nosso prefeito Marquinhos Tradi, nosso orfitrião aqui, cumprimentar em nome do prefeito a todos aqui, prefeitos, a nossa prefeita Marcela, que nos visita aqui também, agradecer dessa parceria na Rota dos IPs, saudar aqui o nosso cônsul Geraldo Japão, Yasushi Noguchi, agradecer pelas palavras, por estar conosco aqui nessa noite, saudar aqui a toda a equipe da prefeitura, em nome do Lacerda e da Nilde, a todos os colaboradores, todos vocês que fazem esse belo trabalho, saudar a nossa equipe de colaboradores também, em nome do Bruno, em nome do Carlos Alberto Assis, que agradeceram muito a prejeça de toda a nossa equipe de colaboradores, dizendo alegria, Alvira, da gente estar com você aqui, você que é a nossa anfitriã aqui, em seu nome saudar todos os parceiros, todos aqueles que idealizaram e que fazem dessa 13ª edição do Festival do Sobá, isso que nós estamos vendo aqui, presença de inúmeras pessoas, de Mato Grosso do Sul, do Brasil e até de outros países que vêm visitar Marquinhos, e principalmente conhecer a iguaria, que é o Sobá, que é hoje o prato típico de Campo Grande, dizendo alegria, em nome do João César, que falou pela Câmara aqui, de ter todos os vereadores, vereadoras, toda essa equipe maravilhosa que faz aí essa grande parceria, em especial a cada um de vocês que vem essa noite, para apreciar aqui a culinária, o entretenimento, a cultura, o turismo, o lazer, e isso é muito importante, né, a gente ter a presença de vocês, isso aqui não seria possível sem vocês presentes aqui conosco nessa noite, 13ª edição tem sido um sucesso, acho que não precisa dizer que esse ano vai repetir, ampliar o sucesso pela presença, pelo carinho, pela participação de cada um de vocês, e essa parceria, que vocês viram aqui, prefeitos e prefeitas, né Marquinhos, que constrói junto com o Estado, uma parceria, em benefício da população e das pessoas, a gente fica muito feliz, que alegria, parecia até uma dublagem, né, da Mitty, a nossa cantora, mas não é dublagem não, é real, aquela voz maravilhosa, uma música encantadora, né, que nos alegrou a todos aqui, com aquele berrante tocando, que é uma tradição do Mato Grosso do Sul, aqui do nosso Estado, e eu tenho uma alegria enorme também, de ter o Gonda aqui, cadê o Gonda? Está aqui, nosso presidente aqui da Associação Nipo, 110 anos, né Gonda? Comemoramos esse ano da imigração japonesa no Brasil, e dizer da alegria, né, de termos a colônia japonesa no Mato Grosso do Sul e no Brasil, e que ajudaram a trazer progresso, desenvolvimento, crescimento econômico, trabalho, participação, fazem parte hoje já da vida do Brasil em Sul Mato Grossense, e a gente fica muito feliz, Alvira, da construção das nossas parcerias, você sabe do nosso comprometimento, né, para a gente fazer aquela remodelação desse espaço aqui, que é uma construção de vocês, e que com certeza tem o apoio do governo e da Prefeitura de Campo Grande também, para a gente, né, para a gente poder ampliar o espaço, embelezar mais, criar realmente, Marquinhos, na parceria uma estrutura, né, que já está bonita, é aconchegante, é acolhedora, mas pode ser ainda mais bonita, mais acolhedora, e trazer mais parceiros para dentro daquele projeto que a Alvira tem desenvolvido junto com todos vocês, parceiros aqui da Feira Central, e a gente fica muito feliz, poder participar, poder estar junto aí nesse décimo terceiro edição, e poder hoje à noite, né, show do Jades e Jadson, hoje, né, artistas também, como tantos outros, que alegram, né, a nós do Mato Grosso do Sul, Sul Mato Grossense, porque são pessoas de talento, como a Marcela diz, e desse palco aqui, com a parceria dos municípios, saem grandes talentos, viu, Marcela, e nós teremos aí essas pessoas ilustres e brilhantes que levam o nome do Mato Grosso do Sul para todos os rincões do Brasil, isso para nós é uma alegria enorme ter esses artistas levando o nome do nosso Estado, então eu gostaria de saudar, agradecer a vocês a presença, sucesso a todos nessa décima terceira edição, prosperidade, vigda longa, muita saúde, muita paz, e que Deus abençoe a todos nós, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Após os pronunciamentos, neste momento, a presidente da FECETUR, Alvira Apel, juntamente com o parceiro, Henry Sakura, entrega no kimono para a cerimônia de quebra do tambor de saque, recebe o kimono e faz o ritual do barril de saque, quebrando o objeto chamado Kagamiwari de ma... Os participantes gostariam de assistir aqui a quebra do tambor de saque, para desejar prosperidade, sucesso e fraternidade ao evento e a todos os participantes. Após a queda, a degustação do saque. Arranca, o Instituto do Saque do Saque do Saque, o Instituto do Saque do Saque do A Arc a Psychology do Saque do Comunal de consulado ou em todos os tiradores que o BEMF ganhou de subir Olha a surpresa! Olha a surpresa do 10º, 3º, 3º e 3º ponto central. Uma fase da cerimônia de quebra, o tambor do saque. Aplausos